E por falar em acidentes em colisão, gente, de janeiro até agora, mais de 40 acidentes de trânsito foram registrados na BR-262, no trecho entre Três Lagoas a Campo Grande. E a maioria dos acidentes acontece por colisões. Vamos acompanhar a reportagem. Dos 40 acidentes nesse trecho da rodovia que liga a capital nacional da celulose, a capital de Mato Grosso do Sul, 10 pessoas sofreram ferimentos graves e duas morreram. Somente no ano passado, nesse trecho da BR-262, entre Três Lagoas a Campo Grande, foram registrados 107 acidentes, resultando em 16 mortes e 71 pessoas feridas. Entre Três Lagoas a Ribas do Rio Pardo, trecho de jurisdição da PRF em Três Lagoas, a maioria dos acidentes está relacionada a colisões, como destaca o inspetor Torres. A principal causa de acidente está relacionada com as colisões, onde nós temos levantado que o maior índice de pessoas mortas, feridas graves, estão relacionados a isso. Então, a questão da causa, cerca de 70% dos acidentes, nós vamos ver que o fator humano, o condutor, ele é a peça principal para que esses acidentes venham a ocorrer. Então, ultrapassagens indevidas, excesso de velocidades, falta de distância entre os veículos, são os acidentes que mais têm gerado danos aos usuários aqui do trecho da 262, que vai de Três Lagoas até Ribas do Rio Pardo, que é a jurisdição aqui da Delegacia de Três Lagoas. Para o inspetor-chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Três Lagoas, se a BR-262 fosse duplicada, o número de acidentes poderia ser evitado, já que muitos, conforme ele, ocorrem devidas colisões. Olha, provavelmente, com certeza, essas colisões, elas poderiam, o número ser reduzido abaixo da metade, se houvesse pista dupla, né? É claro que alguns acidentes, nós vamos ver, tipo no feriado que nós tivemos, o condutor saindo de pista, onde era uma reta, não havia obstáculo, então nós vamos ver ali que a velocidade, né, também ela é um fator agravante que precisa ser levado em conta. Pista dupla, evita-se colisões, mas, por outro lado, é necessário que uma educação, uma atenção melhor para os condutores, porque irão desenvolver uma velocidade, né, maior e qualquer acidente, vamos ver que a gravidade também, elas aumentarão para o condutor e os ocupantes ali do veículo. O número de veículos de cargas transitando pela BR-262 é intenso e a preocupação aumenta com a construção da nova fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, que vai demandar mais caminhões carregados de celulose transitando pela rodovia. A estimativa é que a fábrica da Suzano produza de 4 a 5 milhões de toneladas por ano, que serão escoadas por caminhões pela rodovia a partir de Ribas do Rio Pardo. A preocupação é que o aumento do fluxo, ele é muito grande, né, e como são veículos de grandes dimensões, cerca de 30 metros, então, alguns trechos da rodovia que precisa ser melhorado o acostamento, alguns que não existem, então, são várias variantes, né, que precisam serem tomadas aí para garantir aí da segurança viária das pessoas que estão dirigindo e estamos trabalhando com fiscalizações, com campanhas de educação para o trânsito, principalmente voltada para os usuários desses veículos, né, de grandes dimensões aí para que venham amenizar os riscos no deslocamento dos usuários pela rodovia. Entre as imprudências cometidas pelos motoristas de carretas que transitam pela BR-262, está dirigir sem respeitar o limite de distância entre os veículos. É interessante que os condutores, quando observarem esse tipo de regularidade, que passam nas UOPs, avisam, porque eles têm que manter uma distância, né, tem um termo de ajuste com o DENIT para que essas distâncias sejam expedidas, então, eles têm que guardar uma distância de 500 metros um do outro, eles não podem parar ali na área lidera, nas margens da rodovia, tem que ter locais próprios. Então, quando esses veículos, eles estão muito próximos, nós vamos ver que há uma dificuldade na ultrapassagem e isso pode causar acidente, né, um veículo de 30 metros, a junta a dois já são 60 metros, mais de meia quadra para que você venha fazer. E, dependendo do local onde eles estão transitando, né, a rodovia nossa, há uma mudança drástica de cenário. Há locais com a pista boa, locais com a pista sem acostamento, irregulares, locais com terceira faixa, outros não. Então, o condutor, ele precisa estar atento a todas essas mudanças constantes que há dentro do trecho, né, que exigem uma maior atenção ali na condição do veículo. Apesar da quantidade de acidentes registrados na BR-262 ao longo do ano, neste feriado de Páscoa, o número de acidentes apresentou redução se comparado ao mesmo período de 2022. Os nossos trechos aqui, que são duas rodovias, a BR-262, nós conseguimos aí imobiliar bastante o trecho para evitar acidente. Não houve acidente, mas, infelizmente, na BR-158, né, ocorreram ali dois acidentes com feridos. E, analisando novamente, a causa desses acidentes estão relacionados ali com a falta de atenção, com a imprudência dos condutores a realizar algumas manobras que causaram aí alguns acidentes que tiveram ali lesões leves nos seus condutores e também nos ocupantes do veículo.